Representando aqui a Janaína Simeão, superintendente de gastronomia e marketing turístico da Secretaria de Estado de Turismo. Paula Carvalho, núcleo de gastronomia da Secretaria. Marina, também, que seu nome não ouvi aqui. Roberto, também presidente da Federação. Conselho Deliberativo da Fundação em Turismo de Eventos de Belo Horizonte. Vice-presidente da FederaMinas. Obrigado aí pela presença. Essa é a nossa segunda reunião da Comissão de Turismo e Gastronomia. Queremos agradecer a presença de vocês. Tivemos a oportunidade de ter, nessa semana, um encontro com alguns segmentos do turismo. Tenho certeza que essa comissão será importante nesse segmento tão importante para o país nesse momento de crise. e posso afirmar aqui com muita tranquilidade que todos os deputados que compõem essa comissão estão com a disposição muito grande para que a gente transforme um pouco o Estado de Minas Gerais, que a gente coloque o turismo na primeira prateleira. E a gastronomia, que são as duas coisas que andam muito juntas aqui no nosso Estado. A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal para, tanto, aperte o comando, registrar a presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A gente tem que fazer. Só fala o senhor, só fala o senhor. Quero aqui, de maneira muito especial, também agradecer o deputado coronel Henrique, que está aqui nos prestigiando na nossa primeira reunião extraordinária. Leitura da ata, a presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião, essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Obrigado. Ordem do dia, terceira fase, passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado coronel Henrique, excelentíssimo senhor presidente, o deputado que se subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater e identificar as dificuldades, demandas e potenciais do circuito turístico do município de Santos Dumont, compreendendo o Museu Cabangu, casa onde nasceu Alberto Santos Dumont, reconhecido como pai da aviação e consagrado por lei patrono da aeronáutica brasileira. A represa Ponte Preta e o Caminho Novo, uma das trilhas da Estrada Real. Em votação, requerimento... Para encaminhamento, senhor presidente. Para encaminhamento, com a palavra, o deputado, pela ordem, o deputado coronel Henrique. Prezado senhor presidente, meu prezado amigo professor Irineu, deputado Virgílio Guimarães, deputado Mauro Tramonte, deputado Gustavo Mitre, deputado professor Clayton, Eu trago essa demanda para essa comissão justamente pela representatividade daquilo que Santos Dumont representa para Minas Gerais, representa para o Brasil. E eu digo não só da cidade, mas especialmente do nosso herói nacional, Santos Dumont, patrono da aviação brasileira, patrono da nossa Força Aérea Brasileira, que é tão pouco explorado turisticamente o nosso circuito turístico de Santos Dumont. Santos Dumont, prezado deputado Virgílio, se localiza estrategicamente no meio do caminho entre Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Nós temos ali belezas naturais típicas da Serra da Mantiqueira, nós temos ali trilhas da nossa Estrada Real e temos ali, sobretudo, o Museu Cabangu, que é a casa onde nasceu Santos Dumont, que hoje passa por uma série de dificuldades financeiras, é uma administração tripartite entre município, Estado e governo federal, mas que caminha com muitas dificuldades. Acredito que, trazendo para dentro dessa comissão um estudo consubstanciado com entes representativos lá da cidade de Santos Dumont, poderemos, sim, resgatar aquela região, resgatar um importante circuito turístico, especialmente, resgatar um herói nacional. Nós, brasileiros, temos muito pouco hábito de valorizar o nosso passado, de valorizar a nossa história e de valorizar os nossos heróis. Santos Dumont tem, na cidade do mesmo nome, um patrimônio que devemos apoiar, fazendo valer a voz daquela população aqui na Assembleia Legislativa. Por isso, faço o encaminhamento pela aprovação do meu requerimento nessa comissão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, deputado Coronel Henrique. Os deputados que concordam com o requerimento aprovado. declarar a voto. Com a palavra o deputado Virgir Guimarães. Declarar a voto, claro que aprovaríamos o requerimento, mas Minas Gerais, às vezes, como nós, brasileiros, também, desprezamos muito o potencial que havemos de nossa história, que no mundo inteiro reflete também como potencial turístico. É assim no mundo inteiro. A terra de alguém que é importante é um lugar que não só é cultuado pelos naturais daqui mesmo, mas como diversas atrações que se fazem assim nos Estados Unidos. Com cada, às vezes, um presidente que nem tão importante assim foi. Lá é um ponto de um referencial turístico. E esse referencial turístico torna-se um referencial também histórico, de orgulho nacional. O caso do Santos Dumont é uma das coisas mais impressionantes. Ele não é reconhecido como o inventor do avião. Ele cumpriu todos os requisitos, todos. A invenção dele foi vista, teve testemunhas, teve registro. Ela pode ser repetida. Se fizermos 14 minutos, voa de novo. o dos irmãos Wrights americanos, ninguém viu, só eles mesmos. Foi uma catapulta que lançou o avião. O Santos Dumont diz que conseguiu, depois de lançado, se sustentar durante, não sei se oito, doze segundos, alguma coisa, dito por eles, não teve nenhum testemunho. Nenhuma outra catapulta daquela funcionou, mas nunca. Já tentaram colocar até com o vento a favor, e eles são inventores do avião. Por quê? Porque eles foram os grandes industrializadores do avião. Uma coisa que nós tivemos a capacidade. O Santos Dumont não teve esse tino comercial. Os irmãos Wrights foram os grandes construtores do avião. Claro, eles popularizaram o avião. Será que pode chamar de popularizar? Eles universalizaram o avião, grandes construtores, mas inventaram, não. E o Brasil fica aí um pouco esmagado por isso, como Thomas Edison nunca inventou luz elétrica nenhuma, foi um inglês lá, mas ele pegou aquele vento, foi lá, registrou, patenteou, ganhou dinheiro, disputou, brigou com não sei quantas pessoas por direitos comerciais. Então, é na hora do brasileiro também estimular a sua autoconfiança, a sua autoestima. Não é só uma questão turística, é uma questão de autoestima, é turístico nosso mesmo. O turismo é também um desenvolvimento cultural, cívico, de autoestima nacional. Parabéns, e cabe a nós, ao valorizar-me enquanto atração turística, a cidade, mas a figura maior de Santos Dumont fazia justiça a ele. Aqui nós temos a avenida, se não me engano, Chuí, não me lembro como é que era o nome, as avenidas de Belo Horizonte tinham o nome dos rios. Aliás, nós temos que voltar a discutir isso. As nossas avenidas eram os rios, nossos rios começaram a ser agredidos com a mudança dos seus nomes. Acho que eles tinham que ter um retrospecto disso, mas o Santos Dumont fez um desfile que ninguém teve uma recepção quando teve em Belo Horizonte. Eles trocaram o nome da avenida para a avenida de Santos Dumont com grande justiça. mas esse prestígio do Santos Dumont, nós acabamos, mineiros, fomos relaxando com isso, fomos deixando para um lado brasileiros. eles pensam assim, que coisa, que os americanos são si mesmos, eles tomam tudo, eles ficam tudo para eles e tal, e nós vamos relaxando e com isso nós perdemos até o potencial turístico. Até o potencial turístico. Isso vale, e assim, encerro, vale também, professor Clayton, nobre deputado, para o nosso turismo religioso. nós também desvalorizamos os nossos santos. A Nossa Senhora da Piedade, ela apareceu em Minas, fez milagre aqui, deu recado aqui, aqui em Minas, é o, é que tem o, todo o condão das dores de Maria, são aqui, ela faz milagre aqui. Então, nós desvalorizamos, Belo Horizonte é a terra de um santo que está aqui, o santo Padre Eustáquio, e no entanto, nós não valorizamos nada disso, então, nós estamos desvalorizando o nosso potencial turístico ao desvalorizar os nossos vultos, os vultos religiosos, os vultos científicos, os vultos da nossa nacionalidade. Parabéns, Henrique, por ter essa, essa intuição sua, essa coerência sua, e a sucesso de oportunidade de apresentar esse requerimento. estão recebendo mais um requerimento mais um requerimento aqui também, assinado pelos membros da comissão e também pelo deputado coronel Henrique. excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor presidente, os deputados que esse subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater o desenvolvimento do turismo e da gastronomia em Minas Gerais, bem como as políticas públicas de apoio a esses setores. Sala de Comissões, 11 de abril de 2009, assinado por esse presidente, deputado Gustavo Mitre, vice-presidente, deputado Mauro Tramonte, deputado professor Cleiton, deputado Virgílio Guimarães e deputado coronel Henrique. Antes de colocar em votação, deputado Virgílio, só para esclarecer a mesa, que, em um encontro com algumas pessoas do segmento, um dos pedidos que eles fizeram a esta comissão é que a gente pudesse começar fazendo uma audiência pública para mostrar a importância que é o turismo no Estado de Minas Gerais. Então, eu já trouxe aqui, junto com os nobres pares, para que nós pudéssemos, então, estar aprovando esse requerimento nessa primeira reunião. pela ordem. Com a palavra, o deputado professor Cleiton. Primeiramente, nós vamos votar o requerimento e tenho a plena certeza de que o mesmo será aprovado. Primeiro, boa tarde. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os deputados e aqueles que nos visitam aqui nessa comissão. Mas, se fosse da concordância de todos, eu queria fazer uma proposta, uma questão de data, se possível, professor Eneu e senhores deputados, que nós colocássemos essa audiência numa segunda-feira tarde. Por que a minha proposta de segunda-feira tarde? Para uma questão de visibilidade dessa audiência, porque aí nós não teríamos nenhuma concorrência na questão da TV Assembleia, de todos os canais, para que nós também conseguíssemos uma grande mobilização de todos aqueles que estão ligados ao turismo, à gastronomia, para que, de fato, essa audiência pública repercutisse em todos os rincões de Minas Gerais. e vejo assim que, numa segunda-feira tarde, nós teríamos, então, essa prerrogativa de uma transmissão ao vivo pela TV Assembleia. Fica aí a sugestão. Obrigado. Fica acatada, então, a sugestão do deputado professor Cleiton e peço a assessoria que pense uma data. Mas, em primeiro, vamos, então, votar o requerimento. Em votação, o requerimento apresentado pela comissão. Aprovado o requerimento. Senhores deputados, gostariam de fazer uso da palavra sobre alguma matéria que é apresentada nesta fase? Com a palavra, nosso vice-presidente, deputado Gustavo Bittre. Boa tarde, professor Enel, presidente desta comissão extraordinária, em nome de quem eu cumprimento todos os demais presentes aqui hoje. Eu vos peço a palavra, rapidamente, para me manifestar. Esta semana, faleceu a dona Lucinha. e eu tive a oportunidade de conhecê-la e, nos idos de 1990, eu fui convidado por um grande amigo de faculdade, o Marcílio, José Marcílio, para ajudá-lo na inauguração do primeiro restaurante da dona Lucinha na rua Padre Dorico. e, naquela época, eu participava de algumas casas de eventos, de shows aqui em Belo Horizonte, e eu tive a honra e o prazer de ser testemunha em todos os sentidos dos dons dessa dama da culinária mineira. E, hoje, eu fiz uma nota de pesar e, ao mesmo tempo, para homenageá-la. E eu gostaria de deixar aqui esta singela homenagem. Eu vos passo a palavra, presidente, e eu estou fazendo o pai e peço, ao mesmo tempo, licença, porque, hoje, o deputado João Leite está em Brasília e eu estou presidindo a comissão extraordinária pró-ferrovias e nós estamos no meio de um debate junto com o secretário de Estado. Muito obrigado pela palavra, desejo a todos um bom resto de audiência e a sua manifestação foi extremamente oportuna. Eu acho que o turismo em nosso Estado, professor Cleiton, merece data especial, dia especial e merece casa cheia. Muito obrigado, deputado Gustavo Mitre. Claro que o senhor está liberado, mas eu já queria informar para o senhor que as nossas próximas reuniões, em função dessa questão dos horários, será, então, a partir das 16 horas. Ok? Obrigado. Mais algum deputado gostaria de fazer uso da fala desta fase? Presidente. A palavra, deputado Mauro Tramonte. O senhor vai ler os requerimentos agora? A presidência recebe os seguintes requerimentos para a posterior aprovação. O deputado vai apresentar os requerimentos e depois encaminhado a esta mesa. Senhor presidente, nós estamos encaminhando o requerimento aqui na intenção que seja realizada uma visita ao ministro do turismo em Brasília, sabe, para requerer apoio ao turismo e gastronomia do nosso estado. Porque eu acho que o ministro do turismo, que também é mineiro, representa o estado de Minas Gerais em Brasília como ministro também de turismo, e seria bom que a gente fizesse uma visita ao deputado para ele ficar sabendo, claro que ele já deve estar sabendo, mas pedir ajuda desse ministério para que possamos implementar várias atividades que nós temos aí. A incumbência e que nós estamos também com ideias boas aqui dessa comissão para a gente fazer essa colocação ao nobre ministro, que eu tenho certeza que ele estará aí de braços abertos para Minas Gerais. Bem, deputado. Então, em votação ao requerimento, aprovado o requerimento do deputado Mauro Tramonte. Tenho um requerimento também, senhor presidente, que nós estamos aqui pedindo, requerendo aqui a todos que seja comunicado a todos os municípios mineiros sobre a existência dessa nossa comissão, que é muito importante, especialmente as secretarias de turismo e culturas de todos os municípios mineiros, para que eles possam iniciar aí uma interlocução conosco com os atores do turismo e gastronomia do nosso Estado. Obrigado. Em votação, requerimento. Aprovado o requerimento. Requerimento também, a toda a comissão, nos termos o artigo 100, seja realizado uma audiência pública para debater a relevância da criação do circuito de cervejarias artesanais no nosso Estado de Minas Gerais. Hoje, senhor presidente, nós temos, só em Nova Lima, na região aqui, nós temos mais de 30 cervejarias. E elas ganham prêmios um atrás do outro, levando o nome não só de Nova Lima, como também Belo Horizonte, nós temos aqui fábrica de cerveja e outras cidades também, como Minas Gerais, ganhando os prêmios dos mais altos prêmios do Brasil inteiro, até que eu tenho conhecimento que eu vou apurar no exterior de cervejarias aqui artesanais. E, com isso, arrecada impostos, dão emprego e fomenta também, de um jeito ou do outro, várias atividades com o turismo gastronômico também. Obrigado. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Obrigado. Tem também aqui o nosso requerimento para essa comissão, requeremos também no artigo 103, que seja encaminhado ao senhor ministro do Turismo, Marcelo Álvaro, pedido de providências para que viabilize recursos para o incremento do turismo de todos os municípios mineiros, especialmente para aqueles que teve o seu turismo afetado pelas inconsequências das empresas mineradoras. Porque nós estamos sabendo, macacos, para o senhor tomar uma ideia, seu presidente, São João Del Rey, nós fizemos uma matéria esse dia pela televisão, São João Del Rey perdeu 80% do seu turismo. O povo está com medo. As ruas estão vazias, pousadas estão vazias, as pessoas não vão para Ouro Preto, apesar que lá não existe, quase, que eu saiba, não existe problema nenhum, que o próprio, foi informado pelo próprio município e de qualquer tipo de barragem, mas o povo não vai de medo. Macacos, por exemplo, estão no deserto, ninguém vai. E outras cidades que tiveram rompido, na verdade, o seu trabalho turístico, que a maioria dessas cidades são turísticas e vivem disso. Então, nós estamos pedindo ao ministro aqui providências que viabilize recursos para o incremento de turismo nessa região, em todas as cidades afetadas pela irresponsabilidade das mineradoras. Obrigado. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Obrigado. Aprovado o requerimento. A presidência destina a terceira fase da segunda parte ou a segunda fase da terceira parte da reunião para ouvir alguma dos representantes da Secretaria de Turismo e também da Federação, se quiserem fazer uso da palavra. já que ela me deu essa primazia, quero cumprimentar aos senhores deputados dessa comissão extraordinária e não sei e não sei qual o tempo que eu teria, presidente, mas, senhor, por gentileza, me conduza e me diga até que ponto que eu devo ir com relação a essa oportunidade. Primeiro, me apresentar aos senhores, alguns eu já conheço, um vigílio de longa data, criador de avestruz, mas dizer, meu nome é Roberto Luciano Fagundes, eu sou agente de viagem há 50 anos aqui em Belo Horizonte, hoteleiro há 30 anos e sempre militando nessa área do associativismo, tendo sido presidente da Associação Comercial e Empresarial de Minas, atualmente sou vice-presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais de Minas, que corresponde a praticamente 300 e poucas associações no Estado. Estou presidente também da Federação dos Convention Vistas Bureau de Minas Gerais e estou também como presidente do Conselho Deliberativo da Fundação Turismo e Eventos de Belo Horizonte, que é o Belo Horizonte Convention Vista Bureau, que é uma fundação. Inclusive, fui o fundador do Belo Horizonte Convention Vista Bureau e quero aproveitar, presidente, se me permite a ousadia convidar a comissão, nós podemos marcar uma data que acredito que seria muito importante se os senhores pudessem fazer uma visita à sede do Belo Horizonte Convention Vista Bureau e nós pudéssemos mostrar aos senhores o trabalho que é realizado nesses anos todos aqui em Belo Horizonte, da importância que o assunto turismo é tratado pelos empresários. É importante relatar também que o Convention Vista Bureau é uma entidade que não tem dono, ela engloba todo o setor de turismo em todas as áreas, desde o vendedor de pipoca na porta de um evento até o dono de um hotel cinco estrelas, todos esses atores fazem parte dos Convention Vista Bureau e a sua função primordial é captar eventos fora e trazer para Belo Horizonte. Com esse trabalho nós conseguimos efetivar o Expo Minas, foi uma luta de todos nós do setor tendo à frente o Convention Vista Bureau que infelizmente não foi totalmente completo como à época nós conseguimos a aprovação do projeto e também conseguimos ainda a transformação do Minas Centro que foi adaptado para ser um local de eventos de poder receber convenções e tudo mais e que no momento infelizmente ele está fechado sem prazo para poder terminar a obra que em princípio nos informaram que seria só seis meses de reforma e já vão para mais de um ano que o Minas Centro está fechado. Então nós temos uma carência muito grande de espaço e com isso não temos temos uma dificuldade muito grande de captar eventos lá fora porque cada vez mais as outras capitais e as outras cidades no Brasil estão se gabaritando com muito melhor condições do que nós em espaços em locais em comodidade conseguimos um aumento grande na hotelaria da cidade em hotéis de ótimas condições mas o queijo ficou do mesmo tamanho os comensais aumentaram que foram o número dos hotéis mas a cidade não consegue ter um movimento como deveria e como precisaria para que fosse realmente um bom investimento para todos aqueles que entraram no processo então dito isso o fato de nós estarmos aqui tivemos essa acolhida da melhor qualidade com o professor tivemos a semana retrasada com o presidente da casa com o deputado do agostinho e comentamos com ele que nós estávamos traindo sobre maneira o fato de que a casa sempre teve uma comissão de turismo e quando nós vimos a relação das comissões existentes nós notamos a ausência do turismo dentro da pauta da casa então fizemos essa colocação para ele ele nos ouviu e resolveu ali mesmo a nossa conversa que ele iria então colocar a comissão a comissão extraordinária de turismo e gastronomia que é muito vinculada ao turismo e que o trabalho é um praticamente consequência do outro é uma das grandes atrações turísticas que o nosso estado possui que é a nossa gastronomia e a partir daí logo em seguida foi organizada essa comissão e convidado os senhores felizmente de alto nível aqui pelo que nós estamos na relação principalmente coronel se me permite fazendo uma observação com relação a Santos Dumont e as palavras do deputado Virgílio também Santos Dumont é um dos homens mais importantes do século XX então é realmente lamentável que nós vermos que tudo aquilo que aconteceu em Santos Dumont recente inclusive fechar Santos Dumont por falta de verba fechar Cabangu e nós mineiros não damos devido valor a esse nosso correio de jonário que é o Santos Dumont a casa dele em Teresópolis é mais visitada que Cabangu é um pecado é um absurdo isso mas voltando então ao assunto o que nós pedimos ao professor ao presidente aqui da comissão para que nós pudéssemos ter uma oportunidade dessa audiência pública que foi solicitada de preferência que ela seja marcada antes da decisão da casa da votação da casa com relação a reforma administrativa porque nós do setor de turismo não vemos em nenhum momento como uma boa uma boa definição do governo a junção do turismo com a cultura felizmente o pessoal da cultura tem a mesma sentimento com relação a nós do turismo mas nós estamos tratando nós lutamos muito nós do setor de turismo desde a época do governo Itamar que se comprometeu conosco e assim realizou quando eleito de nós termos uma secretaria de turismo exclusiva para o setor de turismo conseguimos isso fizemos um trabalho que logo depois foi incrementado nós conseguimos formar os circuitos turísticos na época da secretaria tivemos um programa de turismo que é até hoje o maior programa de turismo que o Brasil já teve que é a Estrada Real e que infelizmente está engavetada e não perdeu a força que deveria ter que deveria ser continuado nós temos várias outras atrações que se formos listar aqui seria realmente um tempo muito grande que nós tomaríamos dos senhores mas nós temos uma certeza de que não temos nada contra o pessoal da cultura muito pelo contrário o turismo é uma leitura moderna da cultura basta a pessoa viajar que ele já está tendo a cultura por estar se deslocando um no outro ambiente mas nós achamos que são duas coisas distintas elas não podem ser parelhas e temos uma série de argumentação que acredito se nós tivermos condição de na audiência pública um tempo maior para poder colocar todas essas observações e além do mais nós sempre tivemos sempre penamos muito só para que se tenha uma ideia no último governo nós tivemos quatro secretários de turismo que não tinham nenhum vínculo com o setor de turismo então o diálogo ficou muito difícil então nós pleiteamos também que tenha uma pessoa do setor que possa estar junto acompanhando todos os projetos que tem o governo atual alega que o problema é a diminuição de custos mas nós não estamos pleiteando que tenha uma verba tão grande o que nós queremos e ainda achamos é que é importante em todas as cidades turísticas que foram citadas aqui pelo senhor que são várias em Minas Gerais que vivem disso e algumas passando por essa situação dramática como estão passando agora precisam de ter um apoio do governo precisa de ter uma pessoa confiável do governo que possa levar eles uma palavra de alento que possa ajudá-los no trabalho que possa ajudar os secretários municipais de turismo para que eles possam realizar alguma coisa e melhorar todas essas atrações fantásticas que Minas Gerais tem Minas Gerais não é o estado Minas Gerais é um país e como país nós estamos fora da realidade do país o país e vários estados recebem um volume muito maior de visitantes e nós ficamos aquém porque nós não fazemos um marketing uma promoção devida daquilo tudo que nós temos e que possuímos que é tão importante para o desenvolvimento do estado e o turismo ele vai direto a um desenvolvimento socioeconômico e principalmente um assunto que aflige a todos nós brasileiros que é a empregabilidade o emprego no turismo uma coisa rápida é uma coisa que dá um retorno rápido o número de pequenos e micro empresários ligados ao setor de turismo é muito grande e nós temos toda a condição de poder transformar Minas Gerais num grande polo de atração turística não só nacional evidentemente internacional e quando nós falamos internacional nós não podemos deixar de comentar sobre os voos internacionais que nós temos saindo do nosso magnífico aeroporto internacional de Belo Horizonte lá em Confins esse aeroporto que hoje é um orgulho para todos nós que é uma porta de entrada importante para Belo Horizonte que tem os seus voos internacionais Buenos Aires Europa Estados Unidos América Central ele precisa de ser incrementado mais ele precisa de ser trabalhado mais e nós temos que aproveitar tudo isso que nós temos toda essa força que nós temos então o nosso pleito é esse nós gostaríamos e nós pretendemos que essa junção das duas secretarias da turismo com a cultura não se realize que cada um continue com a sua independência e estranhamos sobre maneira que foi dado posse ao secretário indicado pelo governo na última sexta-feira numa grande festa no Palácio das Artes em que o turismo nem foi mencionado só se falou em cultura e esse secretário tomou posse de uma secretaria que não existe porque pelo que eu sei a secretaria de Estado de Cultura e Turismo ainda não existe existem duas secretarias ainda distintas e que ele tomou posse de uma secretaria que ao nosso ver foi estranho achamos estranho nada contra a pessoa que foi indicada para assumir a secretaria muito pelo contrário é uma pessoa que todos nós conhecemos a história dele aqui em Minas Gerais e o respeitamos sobre maneira uma pessoa fina uma pessoa de capacidade uma pessoa que no dia admirável mas nós cremos que não é o ideal que tenhamos essa junção das duas secretarias o nosso pleito principal é esse é que nós mantenhamos as duas secretarias distintas e cada um seguindo o seu rumo e as suas condições desculpa por ter tomado os senhores o tempo que eu tomei teríamos muito mais coisas para conversarmos mas em síntese essa é a ideia que nós queremos trazer aos senhores agradecendo mais a vez a oportunidade de poder usar a palavra muito obrigado pela ordem senhor presidente pela ordem deputado Mauro Tramonte só esclarecer ao nobre representante aí da seu nome mesmo Roberto só esclarecer no dia 4 de fevereiro 4 de fevereiro primeiro dia de reunião legislativa eu apresentei aqui a o requerimento de número 102 barra 2019 pedindo para criar a comissão extraordinária do turismo gastronômico esse requerimento nosso foi aprovado foi o primeiro dia de reunião legislativa dia 4 de fevereiro datado foi para a presidência e a presidência corroborou assinando a autorização para que a gente tivesse essa reunião extraordinária que hoje nós estamos aqui justamente não é presidente para lutar aí para essa frente eu posso ter certeza que é muito importante essa nossa comissão e também como o senhor disse aí sobre o fato de juntar a secretaria do turismo com a cultura nós fizemos uma emenda de minha autoria nossa autoria para que essa fusão não ocorra que elas fiquem elas fiquem independente como estão turismo é uma coisa e cultura é outra mas nós ainda não tivemos oportunidade que a hora que tive que entrar esse processado do executivo a gente tinha até com essa emenda só para deixar claro obrigado senhor presidente pela ordem obrigado deputado pela ordem deputado professor Cleito Roberto queria agradecer sua presença aqui que engrandece essa comissão e faz com que ela de fato tenha razão de existir também apresentei uma emenda nesse sentido então são duas emendas mas queria dizer também da importância de nós realizarmos essa audiência pública antes da reforma porque o que nós temos de notícias aqui nessa casa em relação a reforma administrativa em algumas pautas algumas matérias que estavam na reforma administrativa por causa de audiências públicas o governo vai recuar um exemplo deles a escola de saúde pública que não será incorporada notícia que nós recebemos o próprio Ipseng que estava para ser extinto não será mais até segunda ordem é o que nós recebemos de notícia por isso então essa sua proposta de audiência antes da reforma administrativa eu tenho certeza que ela deve acontecer até para que se dê voz a todos aqueles que estão diretamente ligados ao setor e Minas Gerais ela precisa do turismo e precisa potencializar eu sou do sul de Minas como o deputado Mauro Tramonte também lá de Poço de Caldas estamos muito preocupados com a questão da barragem de Caldas do que ela pode gerar ali sou da região também do circuito das águas nós temos projetos ali para a questão do turismo religioso e não consigo ver hoje essa potencialização ela sendo trabalhada no momento em que nós não tivemos uma secretaria específica para cuidar do turismo então pode ter certeza que essa sua bandeira é uma bandeira desses deputados aqui dessa comissão e de outros também que nós com certeza conquistaremos sobretudo através dessa audiência pública para dar voz ao setor que é hoje fundamental para o desenvolvimento econômico de Minas Gerais eu vou pedir licença também que estou numa outra audiência na verdade estou com duas audiências das duas comissões que eu faço parte vou ficar aqui só para votar esse requerimento muito obrigado nós estamos também recebendo aqui o requerimento assinado aqui pela comissão o deputado que subscreve requer a vossa excelência no termo do artigo 100 do regimento interno seja realizada a visita ao Belo Horizonte com o vento visto ao Berô no município de Belo Horizonte para conhecer as iniciativas daquela instituição para o desenvolvimento do turismo então assinado por todos os deputados da comissão ok então em votação o requerimento os deputados que concordam permaneçam como estão aprovado o requerimento então eu quero agradecer o professor Cleito quero cumprimentar o Roberto também pelas suas palavras e dizer da importância de vocês aqui nesta comissão do grupo do turismo da gastronomia que eu acho que movimenta esse estado então acho que é importante que essa comissão aqui seja também uma comissão de casa cheia para que aqui a gente possa construir o melhor para Minas eu vou te ceder mais um minuto mais um minuto desculpa a ousadia é só para comentar que foi o deputado Tramonte comentou sobre o ministro Marcelo nós tivemos e o deputado Tramonte desculpa nós tivemos a oportunidade de ser convidado pelo ministro para fazermos parte da comissão de transição lá em Brasília passamos três semanas lá em dezembro fomos a Brasília com o objetivo inicial de mantermos o ministério do turismo porque a conversa que existia em Brasília até então logo depois da posse logo depois da eleição é de que o ministério do turismo também seria acoplado a um ou outro ministério então nós fomos para lá e visitamos alguns deputados e conversamos e pelo fato de eu estar há muitos anos no setor a gente conhece muita gente no Brasil inteiro então nós fizemos um trabalho grande lá em Brasília para mantermos o ministério do turismo e fomos bem sucedidos inclusive recebemos ainda de complemento o ministro mineiro aqui de Belo Horizonte então foi completo o trabalho e nós ficamos lá fomos designados para fazer parte da comissão de transição no setor de turismo lá no Banco do Brasil e tivemos um contato muito grande com o ministro e isso quero reiterar o que o senhor comentou que a grande preocupação dele que ele acha pessoalmente nas conversas que já tivemos inclusive tivemos uma reunião muito grande com o pessoal da gastronomia que o apresentamos aqui ao pessoal aqui em Belo Horizonte dessa área mas ele comenta isso que nós não podemos perder a oportunidade o cavalo está passando selado e nós temos que saber aproveitar porque ele quer ajudar muito o desenvolvimento do turismo aqui de Minas nós sabemos da situação precária do estado financeiramente e dinheiro ainda tem em Brasília pelo menos melhor do que aqui então é realmente fundamental esse trabalho dessa comissão aqui para que nós possamos chegar até ele essa ideia do senhor de visitá-lo ou trazê-lo aqui talvez numa convocação nós podemos nós podemos tirar todo o proveito mesmo porque a equipe toda que ele tem lá em Brasília trabalhando com ele é daqui então facilita muito mais a nossa conversa muito obrigado obrigado presidente obrigado Roberto pela sua fala e também quero informar aos novos deputados que o ministro já colocou à disposição para estar vindo numa próxima reunião nossa aqui da comissão está aí onde a gente iria estar convidando não só o setor todo mas também o secretário de turismo e cultura para que a gente pudesse estar aqui juntos com a palavra pela ordem do deputado Virgil Guimarães obrigado presidente apenas o vereador Daniel de contagem muito obrigado pela presença e nós que somos ali eu como antigo morador de contagem ali da rua França que começa ali no no antigo ali no no como chama aquele CSU CSU centro social urbano e termina ali na praça e o morador ali número 774 ali morei muitos anos ali e tive inclusive um privilégio posso contar aqui quem coordenou minha campanha para a última vez que fui candidato foi Irineu e tive muito voto lá tive mais 10 mil votos em contagem respeita esse moço aqui respeita esse essa honra essa honra de receber o apoio do Irineu tá ruim então um abraço para a contagem para todos vocês um abração mas eu queria dizer o seguinte eu acho o presidente sem nenhuma questão acho que a nossa reunião as duas representantes da secretaria aqui presentes eu acho até pelo horário e também para não ter um desdobramento maior da discussão mais administrativa a menos que elas queiram usar a palavra mesmo fora disso mas eu preferi que nós não desenvolvesse muito o assunto da polêmica aqui sobre a reforma administrativa quem é da secretaria vai com certeza se posicionar sobre isso e tal até porque vão ter fóruns específicos sobre esse assunto aqui nós já temos uma posição firmada eu tenho todos aqui tem vamos discutir vamos fazer negociações alguns acertos vamos conseguir algumas coisas outras não mas a nossa atividade aqui ela é sobretudo afirmativa de buscar o potencial turístico de Minas Gerais e gastronômico que é turístico também Minas é bom lembrar não é Roberto nós temos aqui uma tradição os grandes festivais do Brasil começaram em Minas isso os grandes festivais começaram em Minas aquilo que hoje tomou conta do Brasil inteiro começou aqui e nós temos potenciais inesgotáveis inclusive do vinho então nós vamos ter os queijos nós vamos ter que fazer toda a gastronomia mineira mas temos que também focar naquilo que tem potencial de retorno maior o queijo é um queijo e requeijão uma questão impressionante como é que Minas já tem um renome internacional já é sinônimo de queijo no Brasil inteiro então evidentemente que isso é um nicho de um potencial extraordinário nós às vezes desconhecemos eu me lembrava ali quando o nosso deputado coronel Henrique lembrou da questão da importância dos vultos históricos e vultos cívicos como potencial turístico eu lembro e datas também pouca gente se lembra que nós estamos às vésperas do tricentenário de Minas Gerais eu me lembro o que São Paulo fez no 450 450 não foi o quarto centenário 450 só se falou nisso as redes televisões só falaram nisso São Paulo fez tudo quanto há eu me lembro do centenário da França da revolução francesa foi o acontecimento mundial foi o bicentenário foi em 1990 90 e coisa não me lembro bem o bicentenário da revolução nós temos o tricentenário de Minas quem é que lembra que tem o tricentenário Minas Gerais fazia 300 anos no dia 12 de setembro de 2020 no dia 12 de setembro de 2019 nós entramos no nosso tricentésimo ano de existência seria um ano do centenário e isso se fosse Nova York se fosse mobilizar o mundo vai pegar o calendário dos centenários das grandes cidades o que que aconteceu em termos de turismo em termos de divulgação de festivais de movimentação e nós ficamos aqui a gente mineiro nós somos meio assim recolhidos poxa terceiro centenário de Minas Gerais e nós estamos aqui sem saber direito quem é que lembra ninguém lembra então eu acho que nós temos desafios enormes foi falado aqui o Roberto a sua lembrança de pegar cidades atingidas vamos lembrar o que aconteceu em Blumenau lá foi um enchente que destruiu a cidade foi cancelado o carnaval para compensar pegar um negócio que ninguém tinha pensado já que não vai ter carnaval vamos pegar tem uns caras que vieram da Alemanha isso o nosso antepassado fizeram o Oktoberfest a tragédia virou um sucesso ou seja é esse tipo de iniciativa que nós vamos ter aqui ter também de ser uma comissão fomentadora aqui é um eu tenho em mente para a gente usar nome em inglês mas é eu nem sei falar o TH é difícil para a gente é think tank usina de ideias é think tank se fala inglês melhor do que eu é isso think tank think tank think tank então aqui tem que ser eu já confessei que meu minha ignorância aqui é uma espécie de think tank do turismo tem que ser isso também do turismo religioso avaliar o que deu certo o que não deu se é bom a gente ter 40 circuitos turísticos mesmo será que quem tem 40 tem algum eu tenho dúvida então eu queria fazer esse registro viu a palavra está eu ficaria aqui para ouvi-las mas eu preferia que o a palavra digamos oficial da secretaria fosse um outro e tendo a nossa solidariedade e o Roberto que eu já acompanho muito tempo inclusive lá no convenio que eu já tive várias ocasiões na época da nossa presidenta lá ainda tive lá algumas vezes visitei conheço o trabalho mas eu acho que o nosso foco pode passar por isso temos uma posição mas o nosso foco realmente é a gestação de grandes soluções que o turismo oferece sub-mineiros aí viu o Minas que já foi sinônimo de botiquim de cachaça e continuará sendo passou a ser sinônimo da cerveja vamos fazer a grande festa aí de Santo Arnulfo de 18 de julho junho ou julho Santo Arnulfo aquele tomador de cerveja vocês não conhecem eu vou trazer na próxima a imagem do Vaticano é santo não estou brincando não não estou brincando não eu tenho eu tenho a a imagem dele é com o caneco eu trago não eu tenho eu tenho está no meu gabinete aqui se eu lembrasse eu teria trazido aqui eu tenho o Santo Arnulfo ali do outro lado da rua do outro lado da rua eu tenho é lindo feito em crochê da nossa magnífica produção do artesanato mineiro que produzem qualquer santo em crochê as crocheteiras aqui do estado fazem o Santo Arnulfo é um deles eu tenho o Santo Arnulfo sou devoto do Santo Arnulfo é dia dia 18 dia 18 de julho 18 de julho grande festa de Santa Arnulfo mas o vinho depois da justiça o vinho mineiro está crescendo muito nós já temos melhores lugares para tomar vinho mas também estão começando a ter os melhores lugares para produzir vinho então o nosso potencial de gerar coisas positivas eu comecei falando da cachaça foi só cachaça depois passou a ser cerveja o vinho vem aí nosso queijo então nós temos muita coisa e temos que retomar nossas águas as águas voltaram à moda então nós também perdemos muito o coisa da moda olha o Santo Arnulfo aqui e essa não é a melhor imagem do Santo Arnulfo não tem outras essa é a imagem oficial se procurar aqui tem outras melhores o Santo Arnulfo foi um milagre dele depois de Pasteur o milagre dele foi descobrir antes de Pasteur que tinha os micro-organismos que preparava a peste então ele falava durante a peste ninguém toma água só toma cerveja e não morreu ninguém atribui-se um milagre eu acho que foi milagre mesmo porque antes de Pasteur quem podia saber que a peste era o vibrião colérico tinha que ferver a água a cerveja ferve a água então ninguém morreu mesmo ele abençoava toma cerveja e ninguém morria então mas na verdade foi um grande milagre ele sem conhecimento antes de Pasteur ter existido o bispo Arnulfo já mandou ferver a água para fazer cerveja e quem tomava água fervida na cerveja não morria nem na peste burbônica nem no vibrião colérico mas eu já falei mais do que de vice deixar eu abuso do 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 mais, presidente. Dá a gostei aos deputados, se alguém quer ainda fazer uso da palavra? Eu quero. Marina. Boa tarde a todos. Meu nome é Marina Simeão, eu estou superintendente de Gastronomia e Marketing na Secretaria de Estado de Turismo, sou também membro da Secretaria Executiva da Frente da Gastronomia Mineira, então, alguns representantes estão aqui conosco assistindo também a nossa comissão. Antes de qualquer coisa, eu queria agradecer aos deputados, na pessoa do professor Enineu, não só por estar com esse momento, mas de fato abrir essa casa e trazer esse tema à tona, para que a gente tenha aqui um espaço de fato, como o deputado Virgílio colocou, de debate, de think tank sobre turismo e gastronomia. Acho que mais o que... Eu não vou entrar no mérito da reforma administrativa aqui, porque eu acho que tem outras instâncias para serem trabalhadas também, e vários detalhes dessa reforma que interferem na sua aprovação e como será aprovada. Mas eu acho que, mais do que a gente ter uma reforma que venha trazer uma ou duas secretarias, separadas ou juntos o que for, eu acho que a gente precisa pensar num turismo forte, numa gastronomia forte e numa cultura forte também. Então, eu acredito que isso é um ponto super de acordo que Roberto e eu temos, e o setor como um todo. Roberto, eu acompanho a atividade dele desde que eu comecei a atuar no turismo também. Então, eu acredito que a gente tem aí boas oportunidades. E aproveito para convidá-los, não só para conhecerem. A gente tem um Conselho Estadual de Turismo, então, a gente tem esses dois grupos atuando conjuntamente. Então, o Conselho Estadual, que vem do Executivo, e essa comissão com o Legislativo, acompanhando, aproximando essas duas instâncias, também, de governança, para que a gente possa ter trocas, para que a gente possa ter, de fato, uma experiência positiva e trazer isso como reflexo de desenvolvimento econômico, como projeção do Estado, imagem de Minas Gerais, e a gente valorizar cada vez mais essas riquezas que nós temos aqui. Queria comunicá-los também que hoje teve a assinatura de um termo de cooperação entre as Secretarias de Obras e Transportes, a Secretaria de Turismo e a Secretaria de Meio Ambiente, para a gente trabalhar os parques, as concessões para os parques estaduais. Então, exatamente para que a gente consiga trabalhá-los de forma a se tornarem também referências e produtos turísticos desse Estado. Aproveito para convidá-los para as reuniões da Frente da Gastronomia Mineira. Elas acontecem uma vez por mês. É uma instância de debate que a gente tem exatamente trazendo todas as demandas do setor, que, por vezes, coincidem muito com a questão do turismo. O turismo é uma grande vitrine, mas a gente tem ali outros debates, como o processo de legislação. Recentemente, a gente teve uma alteração da legislação do queijo, por exemplo, que está sendo extremamente benéfica aos produtores. A gente já comentou aqui da cachaça, da cerveja, mas não podemos esquecer que hoje nós também temos azeite, também somos referência em café, produção de doces e assim vai. Temos hoje profissionais, escolas, universidades, bares, restaurantes. Assim como foi citado a dona Lucinha, com muito pesar, a gente também tem motivos para comemorar. São 20 anos do Comida de Boteco, a Frente da Gastronomia completa, cinco anos esse ano também. Então, acho que a gente tem muitos motivos interessantes, que valorizam toda a nossa cultura, todo o nosso histórico, e entendimento disso como gerador de emprego, de renda, de riqueza e visibilidade para o Estado de Minas Gerais. Então, gostaria de convidá-los também a conhecerem, se ainda não conhecem pessoalmente, o secretário Marcelo Matti. A gente aproximar também todas essas instâncias, o Conselho, essa comissão, a própria secretaria, os técnicos que estão na secretaria também, para a gente conseguir trocar e trazer o que a gente acha que é o de melhor para o turismo de Minas Gerais e para a gastronomia também. A gente tem um histórico de perda de orçamento do turismo dos últimos anos, uma perda de força mesmo que a gente teve, e a gente tem agora um momento extremamente forte para essa retomada. Um momento que o Estado precisa, um momento que muitos dos nossos municípios, essencialmente mineradores, precisam também repensar a sua economia e pensar em outras possibilidades, em outras ideias, em outras fontes de renda e geração de trabalho. Então, acho que o turismo também vem a reboque disso. Então, gostaria de deixar a secretaria à disposição para a gente continuar marcando, continuar conversando, me colocar à disposição também para esse debate constante, para que a gente possa fazer, de fato, com que essa casa esteja sempre aberta, participar dessa audiência pública, de todas as reuniões que forem acontecer, exatamente para a gente conseguir trazer e continuar comunicando, trazendo exatamente os benefícios, os resultados e os avanços que a gente busca. O ministro, de fato, já deixou aberto para a gente toda a possibilidade de aproximação, de conversa. Estivemos recentemente na WTM em São Paulo, que é uma das maiores feiras de turismo do Brasil, envolve toda a Latinoamérica, foram mais de 40 países participando. Então, a gente teve a oportunidade de mostrar um pouquinho do Estado. E a gente tem muito para fazer. a gente precisa do setor forte, atuante, unido. Então, é para isso que a gente também gostaria de estar contribuindo, trazendo essa proposta para cá. Então, estamos também, na secretaria, extremamente abertos e aptos a esse diálogo, conversando, querendo trazer o melhor, e também abrindo o próprio conselho, como também a própria Frente da Gastronomia para essa casa, para que a gente possa interagir cada vez mais. Obrigada. Bom, senhor presidente, só um detalhe. Pode ser? Eu gostaria de dizer o seguinte, que, Roberto, além dessas entidades que nós falamos, tem outras que estão querendo também caminhar junto com a comissão. Nós falamos com o Marcelo, da CDL, ele disse que a CDL também está totalmente à disposição para apoiar nesse turismo. E pedir, senhor presidente, que mande o nosso abraço ao ministro, porque ele se deixou muito à vontade para a gente chegar até ele, e isso é muito bom, essas portas se abrindo para o ministério, é muito interessante. Senhor, deputado, o ministro tem colocado muito à disposição de Minas Gerais para a gente trabalhar a questão do turismo, da gastronomia, sobretudo nas cidades onde tivemos os problemas com as barragens. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o deputado Coronel Henrique. Com a palavra o deputado Coronel Henrique. Com a presença do Roberto, com a presença da Marina, eu, quando falo de gastronomia, eu tenho que me posicionar também, eu sou presidente da Comissão da Agropecuária e da Água e Indústria, então me coloco à disposição nessa temática, com relação aos nossos queijos artesanais, a nossa parte de produção de cachaça, doces, tudo envolvido na cadeia dos nossos lácteos. Então, eu também estou muito atento a tudo isso. Eu, recentemente, concluí meu curso de pós-doutorado na Universidade Federal de Viçosa. Temos lá o nosso Doce de Leite Viçosa. Eu apresentei um projeto de lei, já nessa casa, para o tombamento como patrimônio da cidade de Viçosa, do Estado de Minas Gerais, o Doce de Leite Viçosa, que é produzido pela Universidade Federal de Viçosa, uma universidade pública. Então, toda essa parte relacionada à gastronomia, eu acredito que a Comissão de Agropecuária está diretamente relacionada com o que a senhora precisar. Já temos uma audiência pública marcada para aperfeiçoar a questão da legislação.